Solidão O que me deu, serei bem eu, sob este mal de pranto, sem saber se choro algum pecado, a tremer e me colar o céu fechado. Triste amor, o amor de alguém, quando outro amor se tem abandonado e não me abandonei, por mim ninguém já se detém na estrada. Triste amor, o amor de alguém, quando outro amor se tem abandonado e não me abandonei, por mim ninguém já se detém na estrada.